Bolo de cenoura com chocolate, pudim, bolo de pote, esse aqui olha, ainda tem um brigadeiro aqui dentro, que delícia. Além disso, docinhos, vou até tirar a máscara aqui pra provar um. Bom, sensacional, só que tem um detalhe, o doce agora tá mais salgado, a Kelly, a confeiteira, ele vai explicar pra gente, Kelly, tá colocando sal no doce agora ou não? Não, não, Marcelo, o que acontece é que o leite condensado subiu bastante. O preço do leite subiu, fazendo com que o doce aumentasse também de valor. Um bolo de pote, a Kelly vendia por 10 reais, hoje tá saindo a quanto? 12 reais. E o pessoal tá reclamando? Reclama, né? Reclama, mas a gente tem que explicar, pra manter a qualidade do produto, tem que aumentar o preço. Por mês, Kelly gasta cerca de 400 caixas de leite condensado. Com o aumento, as despesas dela subiram quase mil reais. É praticamente impossível não repassar para o consumidor. A maioria até entende, mas mesmo assim as vendas caíram um pouco. Uma lata como essa, de 395 gramas, tá custando 6,95, quase 7 reais. Realmente tão absurdo. Mas a justificativa não tá só no aumento do litro do leite, não. O preço do açúcar também disparou. E ainda, as indústrias que produzem as embalagens tiveram um custo maior neste período de pandemia. O PROCON tá de olho no preço da cesta básica. Mas em itens específicos assim, o órgão pede que as pessoas denunciem em casos de cobrança abusiva. É muito importante que o consumidor, então, que nos assiste, possa denunciar especificadamente os itens que ele tem percebido que tenha tido alguma majoração desproporcional. Ao mesmo tempo, indicar as lojas, os supermercados ou panificadoras, cujas quais ele teve essa constatação fática. Quem vai ao supermercado assusta com a alta nos preços. Deu um aumento, assim, de uns 2 reais, mais ou menos. Muito caro. Agora é a época que o leite deve abaixar um pouquinho, né? Porque vai começar a chuva e parece que o leite, os derivados do leite, subiram demais da conta. Muito obrigada. Obrigada.